A CIDADE NO BRASIL E, SENTIMA muitas mãos no visto e tinha que colocar os óculos, mas desde ontem não coloquei. E está indo bem e eu creio o nome de Jesus que, O Senhor já me, o que Deus já me coroou. E Vem também sempre que clamê a sua vida, mas de restaurante o keeps dormindo. E é terei também o Espírito, O que é que você está liberando, está abençoado.